Eu sou a Norma Vilar e eu vou mostrar como eu pintei com poucas pinceladas essas pecinhas modeladas em cerâmica. Então eu usei um corante próprio para cerâmica e vou mostrar para você como eu fiz. Eu usei a argila na cor marfim e após a queima ela fica esse tom. Aqui eu fiz um carimbo com o logo da galeria de arte Norma Vilar. Deixei dois recipientes com água e vou utilizar esse pincel da Keramique, é o código 705, é o número 6. É um pincel de virola redondo, virola é essa parte de metal que segura o pincel. Pode diluir um pouquinho com a água. E os pincéis é assim, se você usa ele em pézinho, bem de leve, você faz traços mais estreitos. Se você vem mais leve e faz pressão e alivia, você faz tipo pétalas ou até folhas. Pressão e aliviando forma outro tipo de folha ou pétala. Então eu vou trabalhar aqui um tema floral só com este pincel. Agora com este tomzinho mais claro, eu até posso misturar com um pouquinho mais escuro, para ficar meio que mesclado os tons. Eu vou fazer tipo uns botõezinhos aqui. E agora umas folhinhas mais alongadas. Eu quero desenvolver uma série, então eu vou fazer mais uma aqui ao lado. Então eu peguei o tom mais escuro, que é o EZ24. Misturei o mais claro com um pouquinho mais escuro, para formar tipo uns botões. E agora eu pego o tom 05 e vou fazer umas folhinhas mais alongadas. E aí A gente vai fazer umas folhinhas mais alongadas. E aí E aí É um conjunto de três bolsinhos. Eu vou fazer agora o terceiro com a mesma etapa. Linhas, pequenas pinceladas, botões. Agora eu vou mudar de pincel. Eu peguei um pincel Condor, código 422, o número 2. Mas se liberta em relação a pincéis, use o que você tem aí. Vou fazer pequenos toques nos botõezinhos. Após aquarelar a sua peça, aplique o esmalte transparente 093. Então, este líquido verde, aqui, esse produto verde, na verdade, é um esmalte transparente. Após a queima, ele fica incolor. Ele está com essa cor porque foi adicionado o corante comestível. Eu vou aplicar uma camada. Bem aplicada. Música Vou aplicar frente. Apliquei frente, vou aplicar agora no verso. Então, este trabalho é um trabalho de baixo esmalte. Eu vou queimar a mil graus. Apliquei frente, vou aplicar agora no verso. Apliquei frente, vou aplicar agora no verso. Apliquei frente, vou aplicar agora no verso. Obrigado.